E a Kazan está alertando os moradores de Itá por conta do aumento de casos de extravasamento de água da chuva na rede de esgoto. O Jovã Petri chega ao vivo com os detalhes. Jovã, a gente sabe que a região oeste enfrentou muita chuva na semana passada, né? Tem a ver com isso? Bom dia pra você. Bom dia, Marta. Bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no SCO Noir. Sim, tem a ver com esse excesso de chuva, até porque, de acordo com a Kazan, há muitas ligações irregulares de calhas na rede coletora. E isso tem feito com que, ao invés apenas do extravasamento desta água, há outros resíduos que entram nesta rede. E por isso a Kazan está passando nas unidades consumidoras, fazendo a análise. Caso haja irregularidades, ela faz uma orientação. E aí tem um determinado tempo para que o morador daquela unidade faça as adequações necessárias. Caso isso não seja feito, aí sim a vigilância sanitária é comunicada pela Kazan para fazer a aplicação da multa aos moradores. O principal bairro, e que tem sido referência nesse sentido pela Kazan, é o bairro São João. Por lá, a companhia tem registrado água em excesso no sistema, resultando em extravasamento, então, que precisa ser controlado pelo setor operacional da companhia. E nos demais pontos da cidade está sendo realizada, então, uma análise do sistema e aí entra naquela situação que eu falei. Está tudo certo? Tranquilo. Se há irregularidades, há necessidade, então, do morador consertar. Mas outros detalhes de como fazer isso, é importante entrar no site da Kazan para ver toda essa situação, também buscar formas de entrar em contato com a companhia para saber se a residência está ou não adequada àquilo que a Kazan pede. Então, é importante que os moradores de Itá, neste sentido, façam esse contato com a companhia. Ou, então, aguardem para que os profissionais da Kazan vão até a residência e façam a averiguação correta. Volto com vocês no estúdio.